Intervalo de jogo aqui no estádio Beira Rio Solteiro do Pratozinho 1 Casado 0 É o batirou, vamos falar com o zagueirão Bico aqui Até o momento a vitória que Tem que preservar essa né, mano Preservar o time lá muito experiente Cara que toca muita bola Mas a menina aí tá dando conta do recado aí Vamos pro segundo tempo aí Pra segurar a vitória Valeu, Bico Vou abaixar aqui um pouquinho pra falar com o atacante É o Tango Samuca Exausto aqui Vai falar no Sética da Esporte É uma partida Dura É uma compreensão que a gente faz tem 11 anos já Brincadeira, amizade E tamo aí Todo fim de ano a gente faz essa brincadeira Tamo aí pra mais uma vez Muita alegria Muita Esperança todo mundo Valeu, Samuca É o banco aqui movimentado Vamos falar aqui uma revelação do futebol para a Culoense Culhão Tática da Esporte aqui falando sobre esse grande jogo, Tulhão Tamo aí, vamos matar os casados desse ano Você Pra quem não conhece o Tulhão Quais passagens, quais equipes o Tulhão já atuou? Real Sociedade, Santana, Amababa Tem 100 gols na carreira 100 gols, valeu Tulhão Vamos falar aqui com o atacante Vê diretamente de Goiás Pra poder atuar nesse equipe É um prazer de estar aí atuando nesse grande jogo Prazer, né? É o segundo ano que eu participo aí Não é participar aí Não é ganhar aí Ganhar as casadas hoje mesmo Valeu Vamos falar aqui com o experiente Paulo Baia Atleta que atuou em várias equipes do futebol brasileiro Hoje aqui fazendo parte dessa grande festa André, é um prazer de estar aí, né? Acho que vai fazer uns oito anos que eu estou aí com a galera aí É bom Brincadeira aí, divertida, sadia Valeu, Paulo Vamos falar aqui com o Juninho Bil Juninho Bil, torcedor fanático do Palmeiras Esse time aqui que vê A contratação Tem várias contratações Peso pesado desse time solteiro, né Juninho? Com certeza, mas O placar não aumenta, um a zero pra nós Que corre a bola e nós só administra Valeu, Juninho É o batidor aqui Técnico do Rio de Janeiro É o que eu tenho que fazer Grande, experiente, bugica Aqui, do Saquia do Esporte Dependendo aqui do solteiro É, Cadá É um joguinho muito bom, né? A equipe deles é muito qualificada Só tem jogador aí carimbado Mas a equipe nossa é uma equipe jovem Jovem, mas porém sabe jogar bola, né? Então tá sendo um grande jogo E eu espero que vamos sair com o resultado Valeu, garoto Mais atletas aqui Técnico Heitor hoje Jogador surpreso aí pro segundo tempo, né Heitor? Hoje eu tô atuando, né? Vamos lá Tô atuando todo como treinador E nós vamos confraternizar com a rapaziada aí Oi, Heitor Moleque aqui, bom de bola Fala também no site que é da Esporte É, o jogo tá bom Pra irá, já o jogo tá bom, né? Agora eu vou voltar pro segundo tempo aí Tocar a bola e fazer mais um Se Deus quiser Essa dupla aqui, ó Dois craques de futebol parto do Enso O Jonathan e o Carlos Falando aí sobre esse grande jogo Então o jogo tá bom, né? A gente tá conseguindo aí Esse placa aí de 1x0 aí Vamos começar o segundo tempo aqui Vamos ver se eu consigo manter esse ritmo de jogo Pra sair com a vitória Valeu, garoto Vamos ver o Carlos aí É importante a gente tá participando dessa grande festa Valeu, Carlos Vamos falar aqui, turma Chegador polêmico, experiente Ronaldo Mais uma vez Participando dessa festa, né? É gratificante poder fazer parte do grupo O mais importante aí é a gente Vim ser mais um bom bom Muita saúde, muita alegria E o nosso time aí Encarar O profissionalismo aí Poder tocar a bola Acertar o segundo paro E poder matar o jogo Valeu Vamos falar com o presidente da liga O Wendel Aqui hoje Mais de assistente, né? Só assistindo Não jogou Tá aqui só assistindo E O ano termina bem, né, Wendel? Azadeus, né? Ano festivo agora Só festa pra galera aí Tomar uma gelada mais tarde Lá pra Descontrair, né? Com o meu amigo Bojica Qual o balanço, Wendel? Que você faz Né? Do futebol palactuense Em 2017 Ah, cara Foi muito Foi muito Pensativo, né? Porque tivemos muitos jogos Mas Graças a Deus Correu tudo bem, né? Então Foram várias competições E Vamos ver agora O planejamento pra 2018 A gente já tá fazendo já Tá eu e o Ivan Sentando Arrumar algumas coisas aí Pra dar uma melhorada Ver se a gente consegue No arbitral Convencer os presidentes A abrir mais o campeonato O jogador de fora Pra gente ter mais qualidade E a gente tá vendo Uma forma jurídica Também De fazer uma atração Pra grande final Você foi reeleito, né? Na última eleição Então o que que o Wendel pode Os torcedores Desportistas Podem esperar Desse mais um mandato Na frente da luta É o compromisso, né? Cada vez com o esporte Com o futebol E sempre tentando melhorar E a gente tá aberto também Pra ouvir as críticas Pra ver onde que a gente tá errado Pra gente tentar melhorar mais O nosso futebol ainda E fazer um campeonato mais atrativo Nós precisamos fazer um campeonato Atrativo Pra gente resgatar o truco No nosso campo Deixa uma mensagem aí pra todos os esportistas Afinal você é líder aí, presidente da liga A todos os esportistas Paracatu Eu desejo pra todos aí Um Feliz Natal Com muita paz Muito amor Muito carinho Um Feliz Ano Novo Sérgio Com muita saúde pra todo mundo E que Deus abençoe a todos Os esportistas de Paracatu Que o ano 2018 Seja cheio de realizações Para todos Valeu, obrigado Vamos falar aqui com Zagueiro Sérgio Baresi Quem não conhece Sérgio Baresi Atuou no Milan E várias equipes de futebol brasileiro Hoje aqui comandando a equipe solteira É um grande prazer Estar nessa grande confetantização Do Paracatu Solteiro e casado É uma alegria imensa de estar aqui Muito obrigado Valeu Mais um reforço de peso Né Empresário aí de futebol pretoense Participando Dessa grande festa Tiago Você Vem de fora hoje Pra atuar na equipe Reforçar a equipe do casado Qual o prazer De estar participando Dessa festa aí Tiago Prazer muito grande Estar aqui com os amigos Pra Vamos fraternizar Mais um ano Todo ano nós Fazer essa brincadeira aí Pra animar a turma E fazer uma Boa festa pra nós E camisade sempre prevalece Valeu Tudo de bom Vale pro jogo É o Tiago Reforço de peso aí Da equipe dos casados Abreta Abreta Tulião Silviou Tulião Invasão em campo Aqui Samuca Samuca Acabou Matou Sangrou Final de jogo Aqui no estádio Beira Rio Solteiro Do Paracuzinho 3 Casado Zero Vamos falar Que tem com o Uruim Essa goleada Da equipe solteiro Sobre os casados Nós trabalhamos o ano todo Pra isso Eles vinha muito confiante Todo ano eles ganham Achou que era fácil Mas futebol é dentro de campo O meu time desempenhou Taticamente Fez o que eu pedi E tá aí o resultado Tá aí o resultado Meu time fez o que eu pedi Obediência tática Enguri o time deles Então parabéns meu time Solteiro Parabéns menino Matheus Matheus Por favor Matheus entrou E não resolveu A placaria tava elástica Dada 3x0 Aí pro solteiro Tentando resolver E meter em bola na clave Com assistência Mas não adiantou muito Melhor pra isso 3x10 É A tira dos casados Aqui sai todo muito triste Autor de um dos gols Da goleada Filho Vencendo o pai Nesse desafio Foi uma disputa Boa Um jogo bom E fui feliz Adriano Adriano É bom jogar Quanto tempo tem Que você joga Apesar de novo Quanto tempo Nesses jogos Já faz dois anos Que eu tô aqui Nessa luta Primeiro gol E tô muito feliz De fazer o gol Valeu Vamos sair aqui Adriano Melhor jogador Em campo Né Desequilibrou A favor do solteiro E essa vitória Aí provoca Bastante A galera do casado Provoca Ainda mais Porque você falou Muito Falou Chegou dentro de campo Nada Mas posso estar aí Colaborando Minha equipe Primeiro ano E é isso aí Agora é parte Para a farra Comemorar Vamos falar Vamos falar na Adriano Aqui Agora o árbitro da partida Estreando aqui Como árbitro Para o H2 Nesse grande jogo De confetalização Olha Eu agradeço Muito pelo convite Eu venho treinando Bastante Me dedicando Com o professor Jorge E tamo aí Para fazer um bom trabalho E fazer uma pré-temporada Legal Um abraço Valeu garoto Ele sai de cada esporte Na bagunça Lá Na bagunça Meu tio Meu tio Feitou na bola Feitou na bola Feitou na bola Feitou na bola Feitou na bola